Lalaia, 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 lalaia Por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Meu amigo Amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de sala, mandou-me dizer Então outro argumento Bom, nesse momento me faz penetrar Com toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir Amigo Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir Amigo Foi bem cedo na vida que eu procurei Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir Amigo Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu com você existir Amigo Valeu com você existir Amigo A amizade vai para todos os amigos Amigo